Tem um jeito de se ligar no meu amor, nem sei como estou Na vida de um pobre homem, nunca apaixonado por você Eu fico esperando meu telefone tocar, mas acho que você não vai ligar Pode ser que essa noite a saudade traz com ela a solidão Quem tá sofrendo chora, quem badece o coração, eu tô vivendo sem razão E quando a chuva cai sem o cheiro do perfume que eu te dei Vou buscar um sonho que parece estar distante, mas está seu sorriso Vou te dar um amor contagiado tão grande que parece proibir Tem um jeito de se ligar no meu amor, nem sei como estou Na vida de um pobre homem, nunca apaixonado por você Eu fico esperando meu telefone tocar, mas acho que você não vai ligar Pode ser que essa noite a saudade traz com ela a solidão Quem tá sofrendo chora, quem badece o coração, eu tô vivendo sem razão E quando a chuva cai sem o cheiro do perfume que eu te dei Vou buscar um sonho que parece estar distante, mas está seu sorriso Vou te dar um amor contagiado tão grande que parece proibir Vou buscar um sonho que parece estar distante, mas está seu sorriso Vou te dar um amor contagiado tão grande que parece proibir Vou te dar um amor contagiado tão grande que parece proibir Vou te dar um amor contagiado tão grande que parece proibir Não sei como estou Pra lá, perna que parece proibir Obrigado.